Sabe aquela pessoa que serve de exemplo pra todo mundo, assim, pra todo mundo mesmo? E o melhor, é uma pessoa super, super jovem que tem alcançado coisas incríveis na vida? Então, é sobre essa pessoa que eu vou falar hoje, Monique Evelyn. Ela tem só 21 anos e ocupa muitos, muitos, muitos espaços mesmo. Ela é aquela pessoa, assim, que chega e ilumina o lugar, sabe? Pra começar, Monique está na lista das 25 mulheres mais influentes da internet no Brasil pelo site Blogueiras Negras. E também ela é considerada uma das 30 mulheres com menos de 30 anos que tem um futuro promissor. Com certeza, ela tem um futuro, assim, muito, muito promissor. Essa lista foi feita pela revista Cláudia e pelo site M de Mulher pra editora Abril. Então, olha só, Monique, tá em tudo aí, né? Ah, ela também ficou entre as 10 mulheres que fazem diferença na Bahia. E está na lista das mulheres inspiradoras de 2015 pela Tink Olka. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas vai estar escrito aqui, tá? Ela é fundadora do Desabafo Social, que é uma rede social incrível, incrível mesmo. É uma rede social, assim, que auxilia outros jovens. A gente pode ter várias trocas de experiências lá. Você pode buscar exatamente o que você está procurando sobre questões étnico-raciais e outras coisas relacionadas ao empoderamento, à entéstica negra. Enfim, é uma rede social voltada pra comunidade, principalmente pra comunidade negra, pra que a gente possa trocar ideias, pra que a gente possa adquirir experiência, adquirir conhecimento. É uma rede social muito, muito bem elaborada, da qual eu faço parte. E você pode fazer parte também. É só você entrar lá no Desabafo Social pra você conhecer um pouquinho mais de como é que essa rede funciona. Ela também é dona da Kumasi, que é uma loja virtual com camisas incríveis, com frases de empoderamento, de resistência e tudo mais. E também a Kumasi auxilia algumas outras lojas e outros empreendedores negros. Enfim, a ideia da loja é incrível e vocês precisam muito conhecer. Também o link vai estar aqui. E continuando do empreendedorismo, porque ela não é fraca, ela também é uma das donas da tria de comunicação e marketing digital. E não para por aí, ela também é curadora do Catarse. O Catarse é apenas a maior plataforma digital de financiamento coletivo do Brasil. Ela também é integrante da Rede Latinoamericana de Inovación Política, que também vai estar escrito aqui porque eu não sei se eu tô pronunciando direito. E também é colunista da Assuntos del Sur. Ela orienta organizações e pessoas da América Latina na plataforma Mucho Poco, que é formada por líderes inovadores da América Latina. Ah, e a sua trajetória tá sendo documentada, tá? Então, em breve aí nós vamos poder assistir muito mais detalhadamente um pouco mais da história incrível da Monique. E na mídia ela tá em todo lugar, né? Ela já palestrou no TED de Rio Vermelho, no TED de São Paulo, Criança Esperança, do Festival RIA, da Educação 360 Graus, do GELADES, do Brasil de Fato, da Revista Época, da Globo Universidade e assim, pro mundo. Monique é uma pessoa incrível. E além disso tudo, além dela ter esse sucesso maravilhoso, dela ser uma empreendedora negra maravilhosa, ela é uma pessoa incrível. Eu já tive a oportunidade de estar com a Monique, de conversar com ela, de conviver com ela em alguns espaços. E ela é realmente uma pessoa incrível. E pra mim foi importante colocar ela pra abrir esse nosso Nomembro Negro, porque ela serve de inspiração principalmente pra mim. Ela tem 21 anos, ela sim é esforçada, ela se hipodera e acima de tudo, ela tenta levar outras pessoas junto com ela, sabe? Ela é aquela pessoa que é o Ubuntu mesmo. E se você não sabe o que é o Ubuntu, o Ubuntu é uma palavra de origem africana que simboliza todos os desejos bons que o ser humano pode ter pra com outra pessoa, pra com outro ser humano. E a Monique é exatamente isso, sabe? Eu acho que o segredo do sucesso dela, além da competência que com certeza ela tem, é o fato de que ela cresce e ela quer que outras pessoas cresçam e se desenvolvam tanto quanto ela. Então fica aqui a minha homenagem a essa mulher incrível que eu tenho o maior orgulho de dizer que eu conheço, que é a Monique Evely. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ela, eu vou deixar todas as redes sociais dela aqui. E com certeza você vai estar aprendendo muita coisa se você acompanhar ela nas redes sociais, sério. Acompanha ela sim em tudo que você puder, porque ela é uma pessoa que vale muito a pena você conhecer, tanto nas redes sociais quanto pessoalmente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, me acompanhe nas redes sociais também e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder pra que mais gente possa conhecer o trabalho incrível da Monique. Se é que ainda existem pessoas que não conhecem esse trabalho, né? Então é isso, um beijo e até mais!